O que é que passa no meu coração? Quantas vezes disse esse querido de ser não E há 15 anos arrumei meu primeiro trabalho Puta que pariu, já trabalhei pra caralho Me lembro quando comecei a minha jornada A coroa preocupada ficou apavorada Meu pai, professor, intelectual, culto E ela, doutora, advogado E o maluco que sou, eu não quis ser doutor Fui seguir meu destino, direito a sua dor Mas a vida sempre foi, vou morrer Se eu não tivesse corrido atrás, eu hoje tava fudido Então, eu vou continuar e vou vencer Eu não desisto nunca, você vai ver Mesmo quando parecer que nada vai acontecer Eu vou continuar e vou vencer Eu não desisto nunca, você vai ver Mesmo quando acontecer que nada vai acontecer Então, começo a raciocinar Tive um pouco melhor, começo a enxergar Sobre valores que vivemos na sociedade Tanta guerra pela paz, tanta mentira e falsidade Eu só quero viver em um mundo melhor Hoje possa encontrar Onde eu possa cuidar dos meus filhos Ver os moleques crescendo Ver os moleques crescendo O mundo mais forte, porra Fica rico no Brasil, trabalhando Vê a porra desse país, prosperando Eu vou continuar e vou vencer Eu não desisto nunca, você vai ver Sendo quando parecer que nada vai acontecer Eu vou continuar e vou vencer Eu não desisto nunca, você vai ver Eu vou continuar e vou vencer Eu vou desistir o lugar, você vai ver Sendo quando parecer que nada vai acontecer Eu vou continuar e vou vencer Eu vou desistir o lugar, você vai ver Sendo quando acontecer Vem Final à tarde, já está tudo tranquilo Posso ir pra casa, ficar com os meus filhos Tipo uma ave quando volta pro seu ninho Tipo uma criança precisando de carinho Então tô indo embora, tá dado um recado Até a próxima vez, valeu, muito obrigado Um beijo pra mim, um abraço pros mano Ainda vou subir a serra que tá caro pra morar no plano